Depois desse admirável exemplo de vida, Leandro canta Admirável Gado Novo. Muito mais do que receber, E ter que demonstrar sua coragem, A margem do que possa parecer, E ver que toda essa engrenagem, Já sente a ferrugem de comer. É o Brasil! Ê, ô, vida de gado, Povo marcado, Ê, Povo feliz Ê, ô, vida de gado, Povo marcado, Ê, Povo feliz Ê, ô, vida de gado, Povo marcado, Ê, Povo feliz Ê, ô, vida de gado, Povo marcado, Ê, Povo feliz Ê,rator, ami YOU DEGRE! Uiyε!! FAIĐ! Pedroares